Kids Web 5, 3ª edição, publicada por Richmond. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa aula de inglês com Kids Web 5. E hoje nós estamos começando uma nova unidade, Countries and Nationalities. O que é Countries and Nationalities? São os países e as nacionalidades. Então estamos começando uma unidade nova. E sempre nós temos a seguinte pergunta para responder. Como agir para que as minhas práticas como estudante influenciem a escola da qual faço parte? Ou seja, o que um aluno pode fazer para melhorar a escola dele? Uma das coisas que nós podemos fazer, nós já vimos várias, é que a gente precisa valorizar de onde a gente é. Por exemplo, essas aulas são gravadas para os alunos de Feira de Santana. Essa é a bandeira de Feira de Santana. Quem nasce em Feira de Santana é o quê? Não é feirante, né, gente? Isso, feirense. E aqui eu tenho a bandeira da Bahia, porque Feira de Santana é na Bahia. E quem nasce na Bahia é baiano. Exatamente. E olha só, um lugar famoso em Feira de Santana é a Catedral. Exatamente, a Igreja de Santana. E aí, não é legal a gente conhecer cada um desses lugares? E é sobre isso que é a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Olha só. Open your book. Open your book. On page. Qual será a page de hoje? Eighteen and Nineteen. Ok? Open your book on page eighteen and nineteen. E quando você abre o seu livro aí, na page eighteen and nineteen, você vê que é Countries and Nationalities, só como eu falei. E olha só, aqui nós temos um mapa, um mapa-mundo. Isso, o mapa-mundo tem vários países. E tem alguns países em destaque. Será que você conhece cada um desses países? Bora ver? Esse primeiro país, qual é? Canadá. Isso, Canadá. E o símbolo do Canadá, algo muito famoso do Canadá, são as folhas de Bordeaux. Em inglês, a gente chama de Maple Leaf. Ok? E esse é o Canadá. Esse outro país aqui, alguém sabe qual é? Peru. E isso aí é uma região de Machu Picchu. Uma civilização que deixou de existir há muito tempo atrás, mas continuam os prédios lá. Olha só, eu tenho outro país aqui, gente. Que país é esse? Você sabe? Argentina. E uma das coisas famosas da Argentina é o tango. E tem esse casal dançando tango aí. Esse outro país, gente, qual é esse aqui? É a Espanha. E isso, onde está lá o time do Barcelona, do Real Madrid. Não é verdade? E aí, aqui, a casa de Bordeaux, na Espanha, é um arquiteto muito famoso. E ele tem prédios muito diferentes. E ficou famoso, tá? Na região da Cataluña. Ele é muito famoso lá. Ok? Aqui, nós temos um outro país, chamado Turquia. Algo muito famoso da Turquia, são as casas nas cavernas. Isso. E os passeios de balão, de balão, lá também são famosos. Aqui eu tenho, olha só, onde tem uma girafa, numa savana, é o país, é África do Sul. E esse último país que está em destaque aqui, olha só, acertou quem falou, a Austrália. Esse lugar é Sydney Opera House, lá na Austrália. É na Baía de Sydney. Se você assistir um filme chamado Procurando Nemo, ele termina se perdendo, né? E o pai dele vai até esse lugar aqui, lá na Austrália, para encontrar o filho dele. Muito legal, né? Agora vamos dar um zoom aqui no Web. Vamos lá? Olha só. O Web vai dizer algo para nós. Vamos escutar o que o Web tem para dizer, que está escrito bem aqui. Você pode acompanhar a leitura, escutando. Vamos lá. Hi again. I'm from Webville, Kentucky, in the United States. Where are you from? Olha só, ele disse assim, hi again, oi de novo, né? Cumprimentando a gente de novo. I'm from Webville. Olha só, a estrutura que ele fala é assim, I'm from, e aí a gente coloca o nome da cidade. I'm from Feira de Santana, ok? E ele diz o estado, Kentucky. No caso aqui você vai dizer Bahia. In, olha só, ele falou in the United States, que é o país dele. Mas a gente é in Brazil. E aí ele faz a pergunta, where are you from? Quando eu quero saber de onde uma pessoa é, eu pergunto assim, where are you from? Tá? Então será que você consegue completar essa frase colocando o nome da sua cidade e o estado bem aqui? Você vai dizer assim, I'm from, por exemplo, eu. I'm from Fortaleza, Ceará, in Brazil. Where are you from? Vamos lá? Faz aí, pausa o vídeo, faz, e vai ser muito legal. Ó, nessas páginas que a gente abriu aqui, a 18 e a 19, nós temos lugares famosos em diferentes países. Vamos aprender o nome dos países em inglês nesse momento. Bora lá? Vamos aprender o nome dos países. Escuta aí, hein? Listen and say. Chile, China, France, Japan, Mexico, the United States. Agora repete, ó. Chile. Isso. China. France. Japan. Mexico. The United States. Ok, muito bem. Você ficou curioso para saber que lugares são esses, hein? Eu fiquei. Vamos conhecer cada um deles? Vamos lá. Aqui estão os lugares e o que é cada lugar. Olha só. Essa primeira foto no Chile é a mão no deserto. É uma estrutura de 11 metros de altura, um prédio de três andares. Fica lá no deserto do Atacama e foi criado pelo chileno Mário Irarazabal. A segunda foto é um pagode chinês. O pagode é música também, gente. O pagode também é um templo religioso, tá? Então, o pagode chinês é a construção com diferentes andares típicas da China, geralmente usados nas religiões. Você vai encontrar naquele filme Kung Fu Panda. Você vai encontrar muitos prédios parecidos com esse. Na terceira foto aí é famoso, é a Torre Eiffel. Ok? A Eiffel Tower, em inglês. É uma torre de ferro lá na capital francesa, Paris. E é o mundo... Gente, você paga para entrar e é o mais visitado do mundo. Esse no Japão, no Japan, é o Tori. É um portão, né? E as pessoas imaginam que depois desse portão você vai entrar num lugar sagrado, num lugar diferente, tá certo? E aí também temos uma pirâmide no México. Eu pensava que pirâmide era só no Egito. Não, temos pirâmides ao redor do mundo em diferentes lugares, tá? E aí foi construída pelo povo Teotihuacan e é a terceira maior do mundo, 75 metros de altura. E está lá na cidade do México. E por último, a famosa Estátua da Liberdade, ok? Está em Nova York, 46 metros de altura. E foi um presente dos franceses para os americanos. Veio de navio desmontado e montaram lá. Que interessante, né? Muito, muito legal. Então, vamos para outras páginas. Open your book on page 20. Isso mesmo, page 20. E olha só o que é que nós temos aqui no page 20. Essa é a page 20. Nós temos os nomes das nacionalidades de diferentes países, tá bom? Temos aqui as nacionalidades de diferentes países. Olha, preste atenção. Eu vou colocar aqui, eu vou pedir para você pausar o vídeo e você imaginar qual seja a nacionalidade pelo nome do país. Aqui eu tenho a flag, tá? O flag. Todos aqui são flags. Aqui eu tenho o country, o nome dos countries. E aqui eu tenho o nationality. Aí você vai colocar as nationalities. Por exemplo, ó. American. American. Gente, parece com americano. E americano é do United States. Vamos ver qual é a bandeira do United States. Você vai procurar, ó. Mas tinha que ser a última, hein? Então, aqui, ó. Você vai colocar, ó. Tem essa flag. Tem o nome do country, do United States. E aí você coloca aqui a nationality. American, você coloca aqui, tá bom? Então, ó. Pausa o vídeo para você colocar. E agora eu vou colocar as respostas com os sons dessas nacionalidades. Bora lá, vamos lá. 6, Canada, Canadian. 7, Argentina, Argentinian. 8, Peru, Peruvian. 9, Brazil, Brazilian. 10, Mexico, Mexican. 11, China, China. 12, Japan, Japanese. 13, Spain, Spanish. 14, Turkey, Turkish. 15, France, French. 16, The United States, American. Olha só, espero que você tenha acertado tudo, hein? Massa. Vamos agora... Agora, open your books on page 21. Yeah, 21. That's... Oh, 21? Não, 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 não. Eu errei. Eu achei que era, mas não é. Nós vamos para page 107, que é uma atividade para a gente fixar tudo o que a gente viu aqui. Page 21 é só no próximo vídeo. Tá bom? Vamos lá. Page 107. Lá no finalzinho do seu livro, você vai lá para o final e você vai encontrar essa page 107. 107. Page 107. Tá bom? 107. Página 107. É assim. 107. Page 107. Tem aqui embaixo, como a gente diz, o número sempre no seu livro. E aí, vamos focar aqui na primeira atividade, olha só. Tem o nome dos countries aqui. Argentina, Australia, Brazil, Japan and Spain. E aqui você vai colocar as nationalities. Tá bom? Então, pausa o vídeo e a gente vai continuar. Olha só, espero que você tenha conseguido fazer. Pausou o vídeo e vamos ver aqui as respostas. Sushi is from... Gente, sushi é de que país? Japan, não é verdade? Japan, com certeza. Kangurus. Kangurus are from Australia. Os kangurus são da Austrália. Sempre, gente. Quando eu tiver o from, essa palavra from, eu vou colocar um país. Nas outras vezes, eu vou colocar nationalities. Eu vou colocar country, quando for from, e vou colocar nationality, quando for... Quando for em outra situação, tá? Quando for from, country. Nas outras situações, eu vou colocar nationality. Capoeira is from Brazil, right? Paeja. Paeja is from Spain. And tango is from Argentina. Muito bem. Vamos continuar na page 107, ok? 107. Eu tenho na question 2, tá escrito assim, read and write. Read and write. Então, a gente vai fazer read desses dois e-mails. Aqui são e-mails. Isso aqui não é mensagem de WhatsApp. Isso aqui é e-mail. Eu tenho, ó, pra quem foi, de quem, de onde veio, qual é o assunto, tá? E aí, gente, olha só. Nós só precisamos procurar. Será que vai ter? Se tiver o verbo be, assim, ó, I'm, she's, he's, there, alguma coisa assim, vai ser a nationality, tá bom? E se tiver o from, vai ser o país, vai ser o country. Então, olha só, se eu ler aqui, ó, my name is Amy, I'm 10 years old, and I'm from Tokyo, in Japan. I'm, Tokyo, Japan, Japanese. I have a small family, it's just me, my mom, my dad, my brother. My dad is from San Francisco, in the United States. He's, opa, nationality, tá bom? American, porque é United States, então é American, tá bom? Então, basta ler. A gente vai ler agora, no próximo, só a palavra que vem logo antes, que a gente tem como descobrir. Olha só. Barcelona in Spain. I'm Spanish. Muito bem. Madrid in Spain. There, Spanish, novamente, tá bom? In Istanbul in Turkey. Turkish. Isso. A Assunción in Paraguay. He's Paraguayan, ok? Paraguayan. Exatamente. Muito bem. Espero que você tenha conseguido fazer tudo, porque agora nós vamos para outra página. Open your book on page 108. É, 108. Bem, essa é a page 108 e vamos fazer os exercícios que tem aqui. Tem um zoom. Aí, ó. Read and circle. Read and circle. Lembra que se tiver o from, você vai usar um país, tá bom? Então, olha só. He's watching a... Gente. Não é Japan movie. Senão vai ser filme Japão. É um filme japonês. É Japanese movie. Olha só. Em inglês, a gente fala Japanese movie. Ou seja, japonês filme. Em português, a gente fala filme japonês. Lembra que em inglês, a gente fala... Em português, a gente fala caneta azul. Mas em inglês, a gente fala azul, caneta. Isso mesmo. Então, I think Mrs. Bright is from... Vai vir um country. Então, country aqui é South Africa. Joana is... Verbo be. Então, vai vir nationality. Brazilian. Oh, it's Brazil. Wrong. Brazilian. Let me fix that. Ok? Let me fix that. Pronto. Vou corrigir, ó. Joana is Brazilian. His grandparents are from... From... Eu tenho um country. Se é country... China. His grandparents are from China. Her grandfather is... Olha só. Eu tenho um verbo be. Is ou are. Se eu tenho um ex ou are, eu vou botar nationality. Argentinian. Certo, gente? A dica é... Se tiver from... Country. Se tiver verbo be... Nationality. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Look and complete. Look and complete. Nós temos aqui o exemplo pra gente seguir. Olha só. Where is the ball? Isso aqui é um ball. From. Where is the ball from? Where are you from? Eu quero saber de onde você é, tá? Agora, quando eu quero saber de onde a bola é, where is the ball from? E aí, ó. Pela bandeira, a gente sabe que é Colombian. It's from Colombia. It's Colombian. Tá vendo, ó? From. Country. Verbo be. Nationality. A mesma coisa. Vamos fazer aqui. Olha só. O que tá faltando aqui, ó. É where. Where are the flip-flops from? Isso aqui, gente, são flip-flops. Tá bom? Flip-flops. E pela bandeira das flip-flops, dá pra imaginar que são da Australia. They're from Australia. It's Australian. Na verdade, não é it's Australian. They're Australian. Porque são duas, tá? Aqui é it's porque é uma. E aqui vai ser they're porque são duas ou mais. Então, vamos corrigir isso aqui também, tá? Então, gente, ó. Vamos lá. Vamos corrigir. They're from Australia. They're Australian. Muito bem. E aí, continuando, olha só. Tenho aqui two chairs. Two chairs, tá? E aí, se são two, eu vou usar are. Where are the chairs from? Ok? Where are the chairs from? They're from Canada. They're Canadian. Lembra, gente, pausa o vídeo pra você fazer e depois conferir comigo aqui as respostas. Olha só, aqui eu tenho cupcakes. Hum, delicious. Então, where... É mais de um. Então, where are the cupcakes from? Então, they're from USA. They're American. Tá bom? Ok? Então, é isso aí, a resposta. Vamos para o próximo. Olha só. Eu tenho aqui cookies. Cookies. Where are the cookies from? Eu acho que é France. Não é isso? They're from France. They're French. Ok? E por último, olha só. Lembra um pouco a bandeira da Bahia. Né, gente? Mas não é? Será que essa pipa é baiana? Não sei, hein? Vamos lá. Where is the kite? Isso aqui é um kite. Where is the kite from? Tinha mais aqui, né? Are é porque é mais de um. E is é quando é só um. Tá bom? Where is the kite from? It's from Chile. It's Chilean. Isso mesmo, gente. É isso aí. Tá? Espero que tenha fixado bem tudo direitinho. E você já saiba dizer de onde você é. Valorize isso. Porque isso é muito importante. Tá bom? Agora, it's time to say goodbye. Goodbye. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.